No Brejo do Amparo, acontecerá a festa em homenagem às mães. Será no sábado, às 21h, no Salão Comunitário. A animação é por conta de Maurílio Fernandes e a participação especial de Felipe Santiago. A entrada é franca. No domingo, o Rotary Club Águas Belas promove uma feijoada beneficente. Será a partir das 11h, no bar do Wiltinho, em frente ao batalhão. Bilhetes a R$ 25,00. E ainda no domingo, a partir das 12h, na pousada Moradeiras, tem música ao vivo com Felipe Santiago. E mais uma dica para você. Confirmado para este fim de semana, dia 26 e 27 de maio, o espetáculo que contará a história do Padre Ramiro. Dia 26 de maio, às 20h, em frente ao Seiva. E dia 27, também às 20h, em frente à Matriz do Brejo do Amparo. Nós estaremos ensinando a peça Cônigo Ramiro, Um Anjo do Bem. Esse espetáculo é tão sonhado, né? E dessa vez, agora, a gente vai emplacar para poder mostrar a história do nosso querido Padre Ramiro, Cônigo Ramiro e Tio Ramiro. Nós vamos fazer um espetáculo que não vai procurar ser aquela coisa estereotipada com personagens. Nós vamos procurar representar personagens breginos, januarenses e contando desde o início da vida dele até a partida. É uma memória, né? O Tio Ramiro, ele tem uma memória religiosa, cultural e humana, tanto para a januária como para o Brejo do Amparo. Será imperdível. Na última quinta-feira, 24 de maio, o Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Anuária, lançou uma pesquisa para saber da população de toda a região quais cursos superiores e até especialização são importantes para o educandário. A novidade, quem traz, é o repórter Pablo Magalhães. Então, o Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Anuária, lançou uma pesquisa de opinião pública acerca da demanda de novos cursos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Ivi Daniela Monteiro, ela é diretora de ensino do Instituto aqui em Anuária. Ivi, com qual proposta o Instituto abre essa oportunidade de pesquisa? Então, o Instituto Federal do Norte de Minas, ele está elaborando o PDI de vigência de 2019 a 2023. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E o Campos de Anuária, nos procedimentos para a estruturação do seu PDI, abre essa audiência pública para que a comunidade participe, abrindo as portas da instituição, para que a comunidade participe de uma visão futura da instituição. O que nós queremos é um instrumento colaborativo e participativo na construção do PDI. Atualmente, nós temos um PDI que vence em 2018 e nessa prospecção precisamos pensar a instituição para o futuro. Uma das portas de entrada para pensar a instituição é o ensino. Então, essa pesquisa lança à comunidade a possibilidade de opinar em ofertas de novos cursos no Campos de Anuária. A pesquisa consta de alguns dados para que a gente conheça o perfil do participante da pesquisa, mas lá também a pessoa pode indicar um curso técnico que ela acha importante, que seja oferecido no Campos de Anuária, um curso superior e no campo da pesquisa as pós-graduações. Essa pesquisa é curta, ela é rápida, ela é muito fácil de ser respondida e é muito importante que a comunidade toda participe disso para que a gente possa ter um diálogo mais aberto com a comunidade, para que a gente possa fazer um planejamento de ofertas de curso que realmente atendam a demanda, um desejo da nossa comunidade. Essa pesquisa, ela foi para o ar hoje, no dia 24 de maio, e ficará no ar até o dia 5 de junho. Então, nesse período, as pessoas podem acessar de casa. Elas acessam o site do Instituto Federal, que é ifnmg.edu.br barra januária. E aí, ela entrando nessa página, que é a página do Campos, ela vai encontrar um banner em que, clicando ali, ela tem acesso ao formulário de pesquisa. Qualquer pessoa pode fazer parte dessa pesquisa? Pode acessar, pesquisar, olhar e opinar? Qualquer pessoa pode fazer parte. Os nossos alunos, os ex-alunos, os egressos do campus, servidores, pais de alunos, instituições da cidade, a população de modo geral, outras cidades da região, porque a gente tem consciência do quanto a região envia alunos para a nossa instituição. Então, precisamos também conhecer as demandas de outras cidades. E a importância disso é para que a gente realmente abra cursos dentro de um desejo da população. Para nós, a expansão da instituição é importante. Nesse momento, o Brasil passa por grandes contingenciamentos, mas a gente entende que, num plano de desenvolvimento institucional com vigência até 2023, é essencial, é importantíssimo que o campus faça um planejamento futuro de expansão, de crescimento, inaugurando outras áreas de atuação, na pesquisa, na extensão, no ensino. Então, a pesquisa vai fundamentar isso, as escolhas futuras da instituição em relação aos cursos que vão ser abertos num período grande que é até 2023. Só reforçando o endereço eletrônico para essa pesquisa. www.ifnmg.edu.br barra januária E aí vocês encontrarão o banner Consulta Pública, Oferta de Novos Cursos e o formulário se encontra ali. Muito obrigado pela entrevista. Pablo Magalhães, para o Norte Notícias. A pesquisa finaliza em 5 de junho. No dia 7, o resultado desta pesquisa será apresentado durante uma assembleia com toda a comunidade interessada. Entre no site e deixe a sua opinião. E aí E aí E aí